Fala galera, eu vou fazer aqui um vídeo rápido sobre o consumo da Factor 150, essa aqui é ano 2020, 2020, eu rodei aqui 563 quilômetros e chegou a entrar na reserva, eu coloquei, completei com a gasolina como aqui, deu 85 reais o tanque, 14 litros e 85, aí vamos pegar aqui, 563 quilômetros que eu rodei, dividido por 14 litros e 85 ml, aí tá bom pra essa moto, 39, 40 né, aí, esse pessoal aí que diz que roda 50, acho que até roda, mas comigo não fez, porque eu andei, eu ando acelerando legal, não ando tranquilo não, porque até aquele modo eco que aparece aqui nesse canto aqui, eu acho que eu nem cheguei a andar assim, eu andei sempre acelerando, trânsito, esse consumo foi só no trânsito, não peguei estrada, aí fez esse consumo, esse pessoal que diz que faz 79, 80 quilômetros com litro, que tá na internet aí, mas isso aí é aquele rari da Yamaha lá que eles falam, mas no consumo na rua mesmo é, esse 40 aí tá bom demais, acelerando forte, o, como eu tava rodando com a Teneri, a Teneri gasta bem mais, e é isso aí, o, agora vou fazer um próximo vídeo aí, eu vou tá postando, dar, ter ela só na estrada, aí eu vou tentar rodar nesse modo eco aí, que aqui você anda a 80, abaixo de 80 ela já aparece aqui o modo eco, aí acho que depende da mão aí, do, quem tá pilotando aparece esse modo eco aí, beleza rapaz, valeu aí, fui!